...das nossas necessidades enquanto comunidade. Já participou em um dos eventos da APH, é autora do projeto Compreender, Viver Melhor com a Hemofilia e, tendo traçado esta linha temporal, consegue identificar os temas mais primeiros na nossa comunidade, doutora Isabel, simplificando, há algo que preocupa esta comunidade, que diferencie da população em geral? Ok. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo que disse, que sou conhecedora da vossa população. Sim, tive a oportunidade, através de um estudo que foi feito conjuntamente entre a Roche e a APH e foi aí que eu vos conheci e desde então tem sido uma relação que não tem tido fim e é com muito gosto que estou cá. Neste estudo e no recurso das minhas interações convosco, nas diferentes atividades para as quais me tem convidado, acho que há logo uma primeira característica que eu tenho que ressaltar a vosso respeito e que eventualmente até terá sido ou estará a ser importante neste momento Covid que todos nós atravessamos, que tem a ver com a resiliência. O facto de existir a hemofilia numa família, porque a partir do momento em que alguém tem hemofilia, há um agregado familiar que também convive com isto, obriga a que desde muito cedo, desde a nascença ou a terra e idade, que haja uma adaptação do próprio e principalmente dos cuidadores nos primeiros anos de vida e que se traduz ao longo da vossa vida. E por melhores terapêuticas que felizmente têm havido uma grande evolução em termos de tratamento para a hemofilia, a verdade é que ao longo da vida há momentos muito tensos, muito difíceis, muito desafiantes para o próprio, para quem o rodeia de uma forma próxima e que vos poderá ter endurecido, ou eu diria, a palavra é mesmo a resiliência, que é preparou-vos de uma forma diferente porque pessoas não têm patologia, ok? Portanto, as pessoas com hemofilia são pessoas muito resistentes, com muitas capacidades de dar resposta a uma série de problemas e desafios que possam vir a ter. Isto é uma primeira característica distintiva. No entanto, não há bela sem senão. Nós passemos fortes significa que já passamos por muitos momentos adversos e por dificuldades e mesmo sendo fortes atualmente não significa que não estejamos a passar nós próprios por momentos difíceis e exigentes e complicados e que precisamos de nos reinventar para dar resposta àquilo que nos está a ser perdido. E a pessoa que vive com a hemofilia em Portugal, em um mundo, ao longo do seu ciclo de vida vai tendo diferentes conquistas devido a diferentes desafios. Portanto, se por um lado há uma resiliência, por outro lado essa resiliência resulta de, ao longo da vida, estarem sempre a ter que se readaptar e reinventar para dar resposta a uma série de dificuldades e problemas. Não sei sequer que aprofunde em concreto estas exigências. Encontre-se a resiliência mais em alguma faixa etária ou é nativa a todas as idades, digamos assim? A pergunta faz muito sentido. Ainda que seja uma característica transversal, a verdade é que a população mais velha, não são velhos, não é? Não é chamar velha aqui a ninguém, mas as pessoas mais velhas e que têm a hemofilia há mais anos, claramente, que terão mais resiliência do que quem tem 10, 11 anos. E porquê? Porque passaram por circunstâncias de vida muito difíceis, viveram muito tempo da sua vida com uma ideia de que poderiam não chegar a velhos, não viveriam muito tempo, isto foi dito por vários e este sofrimento foi dito pelo próprio, pelos pais, pela família, que não sabiam quanto tempo mais poderiam durar. Infelizmente duraram e estão cá, já talvez alguns entraram na categoria dos idosos e a verdade é que com isso estas pessoas claramente ficaram mais fortes e mais capazes, comparativamente a alguém que tem 11, 12 anos. Porque tiveram este vaticínio e muito tempo não sabiam se iriam durar muito tempo e não tiveram as terapêuticas que hoje em dia nós temos disponíveis para dar resposta que uma criança, um adolescente tem acessível atualmente. Agora, iria passar então a palavra ao doutor Artur, que é imunoterapeuta e também é bem conhecido da nossa comunidade, ao qual gostaria de perguntar, se há mais tensões, se as maiores tensões são na fase de diagnóstico, se as pessoas com distâncias hemorrágicos ou procuram apoio psicológico nas consultas e se os profissionais de saúde têm atenção a este tipo de temática. Boa tarde a todos, obrigado por me convidarem para participar. Em relação às suas perguntas, em relação ao período de tensão, de maior tensão, há aquele período inicial de gravidez, ou seja, nos casos em que há já a história da hemofilia na família, aquela decisão que os pais têm de tomar avanço, não avanço, já tem um filho hemofílico se querem avançar e tem outro rapaz que poderá ser hemofílico ou não. Esse é um período de tensão grande. Felizmente agora, com as novas terapêuticas e com a mais informação que temos, esta escolha tem-se revelado cada vez mais fácil para os casais. E depois também há um período de tensão no diagnóstico, nos casos em que não há em que não há história familiar da hemofilia, no período da primeira hemorragia, todo o período do diagnóstico, o porquê, o porquê nós, como é que isso aconteceu, esse tipo de situações que levam a que muitos casais tenham muita dificuldade em superar esta fase. no que respeita aos pedidos de ajuda na consulta, falando só na minha consulta, são muito poucos, são muito poucos. Eu penso que ainda há um grande estigma em relação à saúde mental, em a pessoa reconhecer que precisa de psicoterapia, precisa de ajuda de um profissional de saúde mental. e na minha consulta, se posso contar pelos dedos de uma mão, os doentes e os familiares que me pediram algum tipo de ajuda neste sentido. Nós também temos no Santa Maria dificuldade de proporcionar esse tipo de ajuda. Só um momento. São as tais contingências dos trabalhos online. Temos dificuldade em proporcionar esse tipo de ajuda porque, infelizmente, o nosso hospital, tanto a psicologia como a psiquiatria, têm revelado pouco interesse em ajudar os nossos doentes. Já tivemos algumas consultas de psicologia no nosso serviço, no tempo ainda da doutora Alice Tavares. Mas, tal como começaram, simplesmente desapareceram e abandonaram aqueles doentes com quem tinham começado a trabalhar. Por isso que eu nunca entendi muito bem como é que se pode fazer uma coisa dessas. Mas, realmente, são muito poucos os doentes que pedem e que reconhecem que precisam de ajuda. A doutora Isabel falou em resiliência para a parte dos hemofílicos. Concordo, acho que é uma palavra que é um termo que se adapta perfeitamente aos hemofílicos. Mas o facto de terem passado já portanto, os mais resilientes são aqueles que já viveram mais, obviamente, também leva a que seja muito complicado convencê-los a pedir ajuda. A seguir por certo tipo de terapêutica, porque para eles a saúde mental realmente representa ainda um bicho de sete cabeças. E muitos deles, apesar de claramente precisarem, é muito difícil convencê-los a... Mesmo quando eu introduzo o assunto, a maior parte deles recusa. Havia uma terceira pergunta, mas eu já não sei qual era. Portanto, se os profissionais de saúde tinham em conta este tipo de necessidade nos primeiros contactos, se havia alguma atenção... Eu acho que é fundamental para todos os médicos que lidam com doenças crônicas. Hemofílico é uma doença crônica e, como todas as doenças crônicas, há uma afetação grande do bem-estar, da qualidade de vida, e todas as doenças crônicas, mais tarde ou mais cedo, devem precisar de um apoio a nível de psicoterapia. Eu sei que, por exemplo, na doença renal crônica, as clínicas de hélice têm todas, ou quase todas, têm apoio de psicólogos. Na diabetes também tem, existe esse apoio de diabetes no Instituto de Diabetes, mas em termos de coagulopatias congênitas, estamos dependentes dos hospitais e aí é muito complicado mesmo, muito complicado. Mas acho que é uma das... ... fundamentais, em todos os centros de referência, deveria ter uma consulta de psicologia clínica ou de psiquiatria disponível para... Estava aqui a lembrar-me, precisamente, de uma situação em... ... aos jovens pais que têm, por exemplo, uma situação de... ... é necessária a colocação de um catéter central. Como é que é feita essa abordagem? Explicar aos jovens pais que é necessário a colocação de um catéter central? Claro, é que nesses casos nós temos que fazer o papel... É complicado, é complicado. Nesses casos nós temos que fazer, além de fazer o papel de médicos, temos também de fazer um pouco o papel de psicólogos, de amigos, de um bramigo, porque é muito difícil convencer a um pai de um bebê pequeno e pregindo que tem inibidores, por exemplo. Precisamos colocar um catéter. Há, obviamente, há um risco associado, há também muitos mitos associados e os pais agora, ao contrário de antigamente, têm acesso a uma grande quantidade de informação. Informação essa que nem toda é correta, não é? Isso leva a que existem medos que provavelmente não teriam razão de ser. Mas é bastante complicado, é bastante complicado. Já temos tido casos de... Principalmente em primeiros casos, em primeiras hemorragias, ocultos de catéteres, em doentes sem história familiar de hemofilia, em que é muito difícil os pais aceitarem esta nova situação e o facto de ter um doente hemofílico porque o nome hemofilia, ainda traz carregado um grande estigma e as pessoas ouvirem a palavra hemofilia, é realmente que assusta bastante. E nesses casos seria fundamental ter um nível de apoio psicológico que nós no Santa Maria, não sei o que acontece nos outros hospitais, nos outros centros de referência, nós no Santa Maria claramente não temos. Eu posso só comentar algumas coisas no recurso da intervenção do Dr. Natura, o que é que você quer dizer? Sim. Pode, entretanto, depois passo a palavra ao Nuno também. Ok. Mas se quiser eu posso fazer coisas, só porque me surgiram. Está, para complementar. Pronto. Ok. Aspectos importantes que me surgiram foi que efetivamente existe um déficit claro do número de profissionais de saúde mental nos hospitais. A situação Covid teve a vantagem de pôr os psicólogos um bocadinho mais na Berlinda, criou-se esta linha de apoio psicológico gratuito para toda a população, mas a verdade é que há uma grande carência de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais. Portanto, muitas vezes, mesmo que os médicos possam pedir apoio e mesmo que os psicólogos que lá estejam queiram dar esse apoio, não são em número suficiente para responderem a todos os pedidos. Portanto, isto é um problema generalizado no nosso país e que era importante mencionar aqui. Em segundo lugar, é verdade que também no decorso do nosso estúdio e da minha convivência com as pessoas com hemofilia, tenho reparado que há uma necessidade de apoio psicológico, sem dúvida, mas eu acho que esta resistência que o Dr. Artur, no fundo, está a dizer que podem algumas pessoas ter, tem que ver com talvez alguma desinformação acerca do que a psicologia pode fazer, porque, ao contrário do que muitos pensam, nós não agimos só em contexto remediativo, ou seja, quando uma pessoa está muito, muito mal ou perto de uma situação limite, como, por exemplo, recentemente aconteceu a situação do Pedro Lima, que é uma situação de suicídio, e ao contrário do que muitas das pessoas ainda acham, não se vai ao psicólogo apenas quando alguém está num sofrimento tão, tão grave que pode levar a querer acabar com a própria vida. E, apesar de tudo, tenha havido uma mudança de paradigma com os jovens, eu lembro, eu comecei a trabalhar há 16 anos, e há 16 anos alguém que vinha à consulta olhava para todos os lados, principalmente os jovens, com medo de ser visto. Hoje em dia, e pensando nos mais jovens, jovens de 18, 19, 20 anos, alguns entram na consulta ao telemóvel a dizer, eu vou desligar porque está na hora de ir para a minha consulta de psicologia. Portanto, em 16 anos houve uma mudança de paradigma brutal de eu não querer ser visto e conotado com ir para a consulta de psicologia com, eu ligo a toda a gente que vou para o psicólogo. Portanto, eu acho que é importante desmistificar a ida ao psicólogo, não tem que ser, eu tenho um problema grave, ou mesmo que eu tenha não há problema nenhum em pedir ajuda. porque nós não trabalhamos só a nível de remediativo, como eu estava a dizer, mas também de prevenção e de promoção de competências, que podem ser muito úteis para se evitar chegar a estados de situação mínima. Já começa a haver uma certa aceitação da especialidade. Principalmente dos mais jovens, acho que é um comportamento que está a ser mais aceito nestas idades, como sendo normal, e eu tenho jovens que me procuram, eu não tenho um problema em concreto, eu venho cá para evitar ter problemas. É quase como médico de medicina geral e familiar, que nós devemos ir de forma a evitar ter patologias mais acentuadas. Há quem já comece a encarar, e muito bem, o papel de psicólogo desta forma, como uma primeira linha para evitar chegar a situações mágicas. Eu acho que nos mais velhos, nos mais novos realmente há essa perceção já da importância das consultas de psicologia, nos mais velhos o que eu noto é que se calhar ainda há uma grande confusão entre os termos psicologia e psiquiatria. E acho que isso é que os assusta ainda bastante, porque eles não conseguem, a maior parte deles, obviamente que há pessoas com um nível de literacia maior e outros menor, e acho que algumas dessas pessoas têm a tendência a misturar as duas coisas e não conseguem separar uma coisa da outra. E quando houve em psicologia, penso instintivamente em psiquiatria, então não somos loucos, e isso faz com que se assustem, que se afastem desse tipo de terapêuticas. E outra coisa que pode acontecer, acrescentando àquilo que disse, que é como as pessoas mais velhas são pessoas que já passaram por muito e sofreram muito, também podem achar que agora não faz sentido, porque sempre foram capazes de dar respostas sozinhas aos seus desafios. E portanto, de alguma forma, até podem achar que eu sempre consegui viver sem uma ajuda de um psicólogo, portanto, porque é que agora haveria vir a um psicólogo? Também pode ser outro motivo para o qual, mesmo quando eles sabem a diferença entre psicologia e psiquiatria. Ok, já voltamos a vocês. Entretanto, gostaria de falar com o Nuno Lopes. Achas que os centros de tratamento de hemofilia e outras coagulopias congénitas devem dar atenção às necessidades de apoio psicológico. Os profissionais devem estar atentos a estes sinais percoces para prevenção, para evitar necessidades de ajuda maiores. Digo isto porque, lá está, pio dizia a doutora Isabel Lourinho, a primeira resposta, por partir de uma mulher das pessoas, para ser negar este pedido ou esta ajuda que poderá ser tida em conta para poderes ser... Obrigado, Caetano, e boa tarde a todos. Sim, negar da própria pessoa, sim, da parte de nós próprios. Acho que nós temos, nós, as pessoas que vivem com distúrbio hemorrágico, eu acho que nós temos um talento especial para, enfim, para desvalorizar a dor. E esta dor não tem de ser uma dor física, não tem de ser uma artropatia ou uma crise hemorrágica aguda. Esta dor pode ser também no plano psicológico, geralmente uma alimenta a outra, penso eu, que a doutora Isabel não me deixa mentir, não sei até que ponto é que as podemos dissociar, a questão é complexa. Mas, como disse o doutor Arturo, sim, muitas vezes dizemos que estamos habituados à dor, quem nos ouça dizemos que não nos incomoda muito. A verdade é que incomoda, incomoda sempre. O hábito da dor não reduz o impacto que ela tem nas nossas vidas. Sabemos que a dor aumenta de forma gradual. E, mais uma vez, quando eu digo e falo na dor, não falo apenas na dor física. No sentido mais abrangente, a dor é gradual, se quisermos pensar na dor crónica, depois tem momentos em que passa por uma dinâmica exponencial nas crises agudas, ou mesmo depois destas. E sim, esta ilusão é uma ilusão. Estamos iludidos. Estarmos habituados à dor acaba por não servir grande propósito para nós, enquanto pessoas com hemófilia ou com outro distúrbio hemorrágico, no que respeita à confrontação de um problema. Aliás, a tendência, neste caso, como disse a doutora, pode, inclusive, ser contraproducente. Por isso, até certo ponto, se percebe que a necessidade de apoio psicológico não seja um assunto muito falado na consulta de hemofilia. De certa forma, é natural, não devia ser, mas é. E mesmo que essa necessidade seja óbvia, até pela natureza da patologia, essa necessidade é um dado adquirido, o doutor Arturo também o disse, está espalhada e expressada, expressa em toda a literatura, e até previsto nas orientações europeias, para a certificação dos próprios centros de tratamento da hemofilia. Portanto, para voltar à tua questão, Caetano, o que eu espero que aconteça na consulta de hemofilia é que as nossas médicas e os nossos médicos estejam sempre atentos a esta realidade. E mesmo que ela não seja expressada pelos pacientes ou pelos cuidadores durante a consulta, enfim, nós sabemos que da nossa comunidade... Enfim, não será só uma coisa nossa, o mais certo é ser generalizado na sociedade e na população, mas a verdade é que às vezes é preciso dar um empurrão na direção certa, e isto é válido para todas as direções. Agora, também convém que os centros de referência para o tratamento de hemofilia, pelo menos estes, funcionem como tal, e como o doutor Arturo está a falar, eu disse, eu sou a Santa Maria, não basta realmente que tenham a especialidade da consulta da psicologia na lista das suas valências. Para que é que isto nos serve se, depois do nosso centro de referência, depois se a consulta de hemofilia não consegue enviar para lá os seus pacientes? Este acesso tem que ser feito no âmbito do que é um centro de referência, ou seja, tem que ser regular, tem que ser programado, e tem que ser contingente à própria consulta de hemofilia. Não pode ser episódico, nem muito menos inexistente. E de nada servirá um clínico numa consulta de hemofilia, a verdadeira questão da consulta de psicologia, se depois, como disse o doutor Arturo, não tiver para onde mandar o paciente. E atenção, eu estou a falar em paciente, mas paciente, ou cuidador, ou cônjuge, porque como já vimos, a questão da psicologia da hemofilia, não se fica só pela pessoa que tem a patologia. De certa forma, há uma partilha familiar do diagnóstico, digamos assim. Depois, virando a pergunta na outra direção, na nossa direção, acho que também tem de partir de nós. Vivemos com as patologias e reconhecer o peso que as mesmas podem ter nos momentos diferentes da nossa vida. Enfim, mas não ao ponto de acharmos que somos umas vítimas ou uns coitadinhos, ou uns heróis, ou pior ainda, uns heróis coitadinhos. Não é nada disso, é que nem há paciência para isso já. O que temos é de ser realistas e reconhecer que, sim, há um impacto. E mesmo que não doa, há um impacto. E precisamos de saber gerir sempre esse impacto. E da mesma forma que, não sendo nós hematologistas, vamos à consulta com os clínicos que o são, e que nos podem ajudar nessa área, não sendo nós psicólogos, precisamos ter acesso a essa especialidade, é tão simples quanto isso. Porque, lá está, e como disse o doutor Arthur há bocadinho, a verdade é que os hematologistas e os imunohemoterapeutas não têm de servir como nossos psicólogos. Nós não vamos sobrecarregá-los com mais essa função. Ainda por cima, com a certificação dos centros de referência, sobrecarregados já eles estão. Da ideia que o centro de referência vai sobrecarregar aquela parte que já funcionava. Enquanto as outras não funcionavam, continuam com algumas dificuldades a encarburar. Eu acho que aqui, como em muitas coisas, também depende das exigências que nós, enquanto pacientes ou cuidadores, façamos. Nós sabemos que a criação dos centros de referência pressupõe o acesso às consultas regulares de psicologia. O primeiro passo é falar com as nossas médicas, os nossos médicos, e pedir uma consulta. Para haver uma vaga de fundo, pedir uma consulta de psicologia, depois também não tem que ver com uma questão de força ou de fraqueza. É uma questão de percebermos até onde podemos ir. Até onde podemos ir na nossa gestão pessoal da patologia. Até onde podemos ir nos direitos que temos enquanto pessoas com hemofilia. Ou com outro, distúrbio e hemorragia. No âmbito, neste caso, de um centro de referência. E mesmo que não seja num centro de referência, mesmo que seja no âmbito mais amplo do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, esta é uma realidade que não pode ser desvalorizada. Posso comentar duas coisas? No âmbito da sua intervenção, não é possível. Eu estava a pensar na minha experiência, para quem não sabe, eu estive grávida recentemente, fui mãe em dezembro, e uma situação que me agradou, e acho que podia ser interessante se fosse transposta para a hemofilia e para outras patologias, foi que, além da minha consulta privada, também foi seguida no sistema público. E percebi que, em função de cada mês de gravidez, havia claramente perguntas e questões, e análises e exames que se viriam colocar. E uma das componentes que foi muito focada foi se eu estava a sentir tristeza, se eu estava a sentir, ou seja, tudo o que tinha a ver com a parte da psicologia. E que se eu estivesse a sentir necessidade, independentemente do seu psicólogo, eu também sou humana e também tenho as minhas necessidades, e se eu, porventura, achasse que poderia beneficiar de consulta de psicologia, havia um espaço para eu poder pedir na consulta do hospital para ser encaminhada para o serviço de psicologia, para ser consultada lá. Portanto, acho que a inclusão, nesta parte da entrevista clínica, da possibilidade, isto é uma sugestão, não é? Que agora até, da minha própria experiência, fez-me tão sentido nos momentos em que eles perguntaram, eu pensei, está muito bem enquadrado o timing da questão, porque realmente são fases mais sensíveis, principalmente na fase final da gravidez. Como também depois no centro de saúde, na consulta do primeiro mês, também houve novamente esse enfoque, porque não foi o caso, mas acredito que quem tenha noites sem dormir consecutivas e toda a mudança que isto acarreta na vida de uma família, que seja um momento sensível. Tanto mais, se a criança tem algo, como, por exemplo, a hemofilia, não é? Portanto, poderia fazer sentido a inclusão destas questões relacionadas com a parte psicológica no âmbito do processo clínico-médico, que depois encaminharia para o profissional que deveria seguir, não é? E depois, seria outro aspecto que eu apontei, no âmbito da sua intervenção, que me estava a fazer sentido. Mas se me soubesse, me estou a recordar, que é também da atitude do próprio, não é? Realmente é fundamental. Ah, é questão da fraqueza ou da força. Voltando um bocadinho ao capítulo de, muitas vezes as pessoas até sabem que precisam, mas têm a vergonha de pedir, porque acham que isso é um assumir de incompetência e de que, mas bolas, porque é que eu agora vou pedir consulta de psicologia se eu sempre dei conta do recado? Eu tenho vários pacientes de 40, 50 anos que numa primeira consulta vêm envergonhados com este discurso que é eu já tive tantos problemas na vida, porque é que agora, com um problema supostamente menor, é que estou a pedir ajuda? Eu nem sei bem porquê, estão quase que até com o sentimento de culpa por estarem a pedir ajuda. E o que eu costumo dizer, e acho que realmente é verdade, porque digo isto, o ser humano não é um telemóvel, não é uma máquina que fazemos ao novo, que liga e desliga. Nós somos alguém que tem memória, as nossas células têm memória, e é um processo cumulativo. O copo vai enchendo e de vez em quando a tal gota que vai fazer transgordar o copo pode não ser de todo tão forte como as primeiras gotas que o encheram. Mas a verdade é que cada um tem o seu momento para se sentir mais frágil. E sentir isso não é sinal de ser fraco, é sinal de ser humano. E o sinal de inteligência é exatamente nesses momentos ser capaz de reconhecer e pedir a ajuda certa. É tal questão de ser um processo gradual que de repente tem um episódio exponencial que pode... Que pode fazer sentir, agudizar o tal sentimento de dor, que não física, mas de angústia, de tristeza, de desesperança. Eu estava aqui a lembrar... Uma coisa que o... Sim, doutor. Não, diga, diga aqui então. Diga, depois fala. Era direcionada para si. Precisamente numa fase... Portanto, há várias tensões ao longo da vida. Dentro da nossa comunidade, não consegue identificar alguma tensão mais preocupante, tipo mudanças de tratamento, algum caso menos bem atendido numa situação de emergência? Daquelas situações em que lhe são reportadas pedidos de ajuda, consegue identificar algum que seja mais preocupante, que seja necessário a resolver? Sim, na minha... No centro... No centro de referência, na minha consulta, um dos meus doentes, obviamente que teve... Um adolescente, acho que é... Se calhar é o período mais complicado. Um dos nossos adolescentes tinha claramente um problema de controle da raiva, de temperamento, tudo isso. Foi pedido ajuda ao serviço de psicologia do hospital. Ajuda que foi dada, mas de uma forma que eu achei pouco profissional, até porque ele foi visto uma vez por um, no outro dia por um psicólogo, na consulta seguida era visto por outro, obviamente que isto não se torna com muitos problemas, não se cria a confiança necessária para ver qualquer tipo de êxito no tratamento. Pronto, ele acabou por ser internado numa... Num serviço de instituição... Aqui pelos casos de segurança social, pronto, foi institucionalizado e depois disso até teve uma temporada num reformatório e tudo. Este caso é um caso perfeito em que se pode ver que a ajuda do serviço de saúde mental não foi dada. Não foi, não foi dada. E felizmente, felizmente, ele com a idade foi acalmante. Ainda apresenta, ainda apresenta um claro desvio do comportamento, mas felizmente tem-se controlado e temos conseguido controlar o melhor nesses últimos, nesses últimos, nesses últimos dois anos. Em relação a uma coisa que o Nuno disse ainda há bocado, que não quero que os médicos sejam os seus psicólogos. Eu como médico tenho que estar ciente as minhas limitações. Dizem que todos os médicos são pouco psicólogos. Eu pessoalmente não concordo com isso. Eu não tenho formação em psicologia, eu não posso ter que não sou. Eu o que faço basicamente é ouvir, tento dar a minha opinião, mas há situações em que eu claramente não estou preparado para ajudar os meus doentes. O que eu tento é reforçar a relação médica-doente. Aumentar os níveis de confiança existentes entre o doente e eu. Encaja uma confiança cada vez maior, porque eu sei que quanto maior for a confiança, mais facilmente eles se abrem, mais facilmente devemos falar de temas sensíveis e mais facilmente poderei quase todos os doentes pelo acesso. Quase todos eles têm o meu telefone pessoal e podem me contactar quando precisam. E eu acho que neste momento acho que é o máximo que eu posso fazer antes de referenciá-lo a uma coisa de psicologia ou de psiquiatria. mas eu não pretendo ser aquilo que não sou. Eu não sou psicólogo, não tenho formação em psicologia e qualquer médico que acho qualquer médico que sem formação em psicologia que acho que pode fazer este papel acho que se não ele está a enganar o doente também. Eu vou permitir-me que faça já aqui uma questão que está por ser muito relacionada com a parte dos jovens e que vem no seguimento do que o doutor estava a dizer. Perguntam-me dos participantes se no caso dos jovens e especificamente um jovem adolescente com homofilia se os pais deverão encaminhá-lo para uma consulta de psicologia querendo o jovem ir ou não. E a necessidade das consultas deverá partir do próprio jovem? E por outro lado a partir de que idade se deveria promover o acompanhamento psicológico dos jovens? Isto pensa-me no caso de uma consulta preventiva. Poderá ser para ambos para a doutora Isabel e para a doutora Artura. Portanto deixa-me só recapitular. Entendeu a pergunta? Ou quer que eu repita? Sim, eu posso... Sim. Eu pessoalmente acho que a adolescência é um período bastante complicado. Há uma grande resistência a aceitar a doença. Há aquela pergunta do porquê eu e não o outro? Porquê é que eu não posso fazer aquilo que os outros podem fazer? Há uma maior necessidade de integração social, não é? Há os primeiros contactos com o sexo oposto e há uma sensação além de todos os problemas que têm a ver com a adolescência em si que ser um adolescente de uma doença crónica eleva claramente os níveis de ansiedade e de perigo em poder de apoio psicológico. Acho que o que eu tento fazer enquanto médico é falar com a adolescência que estão a falar com os pais tentar fazer tentar que ele veja que é muito mais do que simplesmente a doença que o acompanha que como pessoa ele representa muito mais do que a palavra hemofilia e tento que sinta mais que sinta mais que sinta mais que aceita a doença como é que eu consigo isso ou como é que eu tento fazer isso dando informação acho que é fundamental dar informação neste momento mas informação correta neste momento há muita informação disponível como já tinha dito antes mas acho que o dever dos médicos é dar informação correta tanto os doentes como 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 os pais como os cônjuges dar informação correta explicar corretamente tentar que o doente perceba o que é doença como é que pode ser tratado que limitações ele tem o que é que pode fazer o que é que não pode libertar libertar da hemofilia eu penso que isto é fundamental não que ele se esqueça de que é hemofilia mas não mas libertar do estigma associado à hemofilia muitas vezes é o principal problema muitas vezes não é sempre o principal problema que os adolescentes têm porque eles começam a ver os outros ver os colegas da escola e e e sentem-se ainda mais diminuídos não é e o objetivo é tentar libertá-los desse estigma é tentar libertá-los da palavra hemofilia é tentar prepará-los para serem mais autónomos mais disponíveis mais mais posso acrescentar só sim está-me a ouvir? sim estou a ouvir ok eu concordo com a doutora no sentido que a adolescência é uma época problemática por si mesma e quando há uma doença crónica como a hemofilia surgem mais questões e mais problemas esta questão sem dúvida do porquê eu o que é que eu fiz para merecer isto é algo que surge muito frequentemente como se isto fosse uma injustiça enorme porque eu sou até tão bem comportada e tenho esta patologia portanto é verdade que realmente a adolescência pode ser um momento de grande complicação e grande tensão nas famílias respondendo em concreto ao que o que lhe foi dito perguntava o Caetano que era se há uma idade não há para ter ideia até a intervenção psicológica com bebês mas o trabalho que fazem com a relação do sono está bebês muito problemáticos neste nível com crianças pequeninas e com dois, três anos portanto não há uma idade mínima para ser recomendável uma idopsicólogo isto é fundamental passar esta mensagem e segundo é óbvio que é importante que o adolescente tenha concordância mas se encarar a idopsicólogo numa perspectiva de saúde global em que como eu tenho que ir ao médico até pode ser importante ir ao psicólogo também pode ser positivo que é vamos dar pelo menos uma oportunidade para ver se não fará bem ou se eu me sinto assim tão mal por ir a uma consulta portanto deve-se incentivar ao máximo quando se identifica que aquela criança ou aquele adolescente jovem ou adulto cumpre com critérios que pudessem beneficiar numa ida a uma consulta de psicologia Já agora aproveitava aqui outra questão de outro participante que me questiona se há estudos acerca do impacto psicológico a médio e longo prazo na vida dos pais principalmente nos que passaram por situações traumáticas como eles Especificamente só psicológico eu não tenho conhecimento ainda que haja alguns estudos internacionais que mostrem que efetivamente os pais e algumas idades estão sujeitas a uma prevalência de ansiedade e depressão no fundo que há o parceirista que é pessoas que têm filhos com doença crónica e que de alguma forma é incapacitante ou interfere no funcionamento de um dia-a-dia normal e que passa a ser diferente por causa daquela doença seja porque um pai tem que deixar de trabalhar seja porque um filho é internado muitas vezes seja porque há dor seja porque o adolescente não está a ser capaz de lidar com a aceitação da doença os pais são claramente pessoas que são muito marcadas por esta experiência e que se numa primeira fase até podem conseguir responder bem voltando àquela ideia que eu disse que nós não somos on-off que nós somos seres que vamos acumulando experiências pode acontecer que efetivamente haja um momento em que o pai ou a mãe ou ambos ou mais do que os pais também podem ser os avós os irmãos quem convive os cônjuges diariamente com que fiquem afetados e com estes com estes sintomas como ansiedade e depressão é muito possível e é mesmo frequente Mais uma questão para si relacionada ainda com estas ansiedades acha que estas ansiedades estão mais presentes ou estão presentes de forma constante mais constante do que propriamente a sociedade em geral o facto destas pessoas com distúrbios hemorrágicos terem os distúrbios a mais concluir Sim, sem dúvida nós concluímos que em todas as fases de vida havia uma grande suscetibilidade para a ansiedade o motivo da ansiedade é que podia ser diferente importa referir o que é que é a ansiedade porque falamos muito de ansiedade e só para nos situarmos estamos todos a falar do mesmo a ansiedade traduz-se por um sentimento de angústia de tensão em que muitas vezes há pessoas que ficam com uma respiração afegante ou a sensação que o coração vai sair do peito ficam com transpiração muitas perdem o apetite outras ficam com muito mais apetite outras perdem o sono e dormem muito mal outras só têm vontade de dormir mas é um estado de tensão e agitação constante e porquê? Normalmente esta sensação física que eu estou a relatar por tudo isto é sintomatologia física resulta de uma avaliação da minha cabeça em que eu vejo o desafio como muito grande e vejo-me a mim como muito pequenino para dar resposta a esse desafio ou seja eu acho que não vou ser capaz de dar resposta à necessidade e então vem a sensação global de ansiedade pensando um bocadinho naquela perspectiva longitudinal de ciclo de vida da pessoa com hemofilia sem dúvida que por cada fase de vida há um novo desafio há novas necessidades por isso há sempre uma ansiedade de dar resposta e de nos adaptarmos àquilo que aquela idade está a pedir por isso claramente comparado com alguém que não tem esta patologia em média uma pessoa com hemofilia terá muito mais ansiedade e também sinto uma patologia de tristeza e depressiva do que uma pessoa que não tem hemofilia agora gostaria de ouvir outra vez o Nuno enquanto pessoa com hemofilia propriamente um distúrbio hemorrágico e como achas que devemos encarar a consulta por psicologia Caetano por tudo o que já foi dito neste webinar e pelo que conheço da comunidade das pessoas mais velhas ou menos novas se quiserem ou às pessoas mais novas ou menos velhas se quiserem passando pelas mães e pelos pais eu sei que todos queremos o melhor tratamento possível e é assim que deve ser o que eu sinto é que às vezes temos uma visão um pouco estreita do conceito de tratamento às vezes para nós o tratamento é o fator é a profilaxia e a coisa quase acaba aí como se isso fosse panaceia que resolvesse todos os problemas é claro que é é muitíssimo importante claro mas não há razão para ficarmos por aí podemos pensar e devemos mesmo pensar que o nosso acesso ao tratamento tem outras vertentes que acabam por complementar o simples acesso ao fator aos produtos de longa duração se quiserem aos produtos não substitutivos enfim digo acesso simples o acesso a estes estes produtos no que é simples é sempre conquistado mas se quisermos ver a profilaxia como algo mais do que simplesmente fazer fator nos dias certos sempre com um estudo parmacocinético prévio não convém não esquecer mas se pensarmos bem no contexto de profilaxia devemos trazer para a profilaxia mais do que apenas o fator mais do que apenas o componente medicamentoso devemos pensar por exemplo que o desporto pode ser uma forma complementar de profilaxia promove o bem-estar no geral o fortalecimento dos músculos etc e por isso previne o aparecimento das hemorragias mas o acesso à consulta de psicologia feita de modo regular e programado como já falámos pode e deve fazer parte do conceito de profilaxia também e nós na APH vocês sabem temos falado muito ao longo dos anos sobre o conceito do tratamento personalizado este conceito não tem de se esgotar na profilaxia adaptada ao estilo de vida de cada um podemos estender o conceito para todas as valências às quais temos que ter acesso num centro de referência e não deve haver tratamento mais personalizado do que o que podemos ter numa consulta de psicologia digo eu no fundo querer ter acesso a uma consulta de psicologia é a mesma querer ter acesso ao melhor tratamento disponível atualmente deve ser tão natural quanto isso e a psicologia lá está a psicologia e a psiquiatria também de certa forma também tem algum estigma que será uma questão cultural provavelmente demorará mais tempo a resolver mas o que não está a dizer é importante e as novas diretivas internacionais até estão na ideia de tentarmos abolir esta separação de saúde física e saúde mental porque existe uma saúde global que depende de todas as áreas de vida a saúde física a saúde psicológica a espiritual a social a familiar nós somos muito mais do que um corpo o Christopher Hitchens antes de falecer dizia precisamente nós não temos um corpo nós somos um corpo e portanto voltando só um pouco atrás não querendo interromper a doutora a verdade é que a consulta de psicologia tem que ser mais um recurso devemos considerar no nosso arsenal de profilaxia além dos concentrados de fator ou das novas alternativas além do desporto nós enquanto pacientes ou cuidadores os clínicos no fundo enquanto elemento central das decisões conjuntas das opções terapêuticas que tomamos todos nós podemos olhar para o apoio psicológico como igualmente importante se calhar estamos habituados a ver o nosso tratamento como algo que tem um efeito imediato ou como uma resposta imediata a uma crise que possa acontecer como a doutora Isabel há pouco disse a psicologia tem um efeito vai tendo o seu efeito provavelmente poderá parecer imediato mas vai ter o seu efeito como todo o trabalho no caso do suporte psicológico ou do apoio o apoio será uma terapêutica que não será só para as possíveis crises a doutora disse isso também pode ser um trabalho a desenvolver ao longo do tempo para evitar situação de crise precisamente ou seja não deixa de fazer parte não deixa de fazer parte do trabalho constante se viver com uma condição e não há grande diferença e quanto melhor for o nosso trabalho e quanto mais abrangente for o nosso acesso ao tratamento e de uma forma mais completa que não fica só ali na questão da reposição dos fatores de coagulação menos nós vamos dar pela condição maior será a nossa autonomia e como disse o doutor Arturo maior será a nossa liberdade em relação à condição quer dizer é só estou a dizer às pessoas para olharem para a consulta de psicologia na mesma ótica de uma consulta médica por exemplo de querer-nos sempre o melhor tratamento para nós e resumindo todos nós estamos sempre de olho e então na nossa comunidade é uma coisa que é normal estamos sempre de olho no que a ciência nos pode trazer e neste sentido nos últimos anos a medicina tem-nos trazido bastante mas se calhar se olharmos em volta vamos ver que há recursos que não dependem tanto dos avanços farmacêuticos não sendo substitutos para os medicamentos como é óbvio há mesmo atrás e mais valia as nossas respostas terapêuticas e quem diz o apoio psicológico diz desporto e atividade física mas hoje estamos a falar sobre o apoio psicológico em breve faremos um webinar sobre a atividade física fiquem atentos mas hoje é sobre o apoio psicológico e este deve ser encarado com toda a naturalidade como eu tinha informado o Nuno hoje tem um jantar familiar como o meu pai faz antes portanto vou ter que sair a conversa está bastante interessante só para terminar quando se falava quando não sei quem falou se foi o Nuno ou se foi o Dr. Isabel Peixoto o efeito que uma doença crónica pode ter nos pais o efeito pode ser devastador porque a vida conjugal muda completamente e em alguns casos nunca mais se recupera eu penso que eu vejo esses casos especialmente nos doentes com felizmente agora não se vê tanto nos doentes com inibidores que necessitam de crianças que necessitam de internamentos bastantes internamentos internamentos prolongados tivemos doentes que passaram meio ano sete meses internados e sempre com um dos pais lá provavelmente que isto é uma bomba para a vida dos casais para a vida conjugal e infelizmente em muitos casos as coisas o casal não resiste a esta pressão o que Nuno também disse sobre o facto de introduzirmos o conceito introduzimos a psicoterapia no conceito de profilaxia concordo a 100% eu penso que a única forma de tornar o conceito de profilaxia mais abrangente é introduzindo outros 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 vetores que agora sabemos que são fundamentais no desenvolvimento e do bem-estar do doente hemofílico tal como sendo o desporto que eu sou um dos grandes eu sempre fui um grande apoiante e defensor do desporto dos hemofílicos até já fiz uma ou duas apresentações para a APH sobre este tema acho que a integração dos doentes hemofílicos principalmente os adolescentes em grupos grupos de outros doentes hemofílicos para que possam falar sobre o tema para que possam ver que eles não são os únicos que têm esta doença também é fundamental acho que nesses últimos anos a APH tem tido um papel fundamental com as reuniões de jovens nota-se que eu noto que os jovens que vão à minha consulta e que têm participado nas reuniões da APH noto uma clara evolução noto uma clara evolução na forma como eles lidam com a com a com a doença e penso que tudo isto penso que o conceito da profilaxia devia ser devia ser alterado para tornar-se mais mais abrangente introduzindo englobando todos estes todos estes vetores e e penso que isto é o futuro é o futuro a psicoterapia agora começa-se a falar com mais com maior insistência eu penso que é uma questão de tempo até que até que nós como clínicos possamos possamos falar mais sobre isso com os nossos doentes e que os próprios doentes tenham mais confiança em falar connosco sobre os problemas que possam ter e depois é esperar também que o próprio sistema de saúde esteja à altura de dar resposta à demanda dos dos doentes não é? Eu peço desculpa porque falhou a energia momentaneamente e estava na internet estava a fazer uma pergunta e entretanto caiu-me aqui o bate-papo e eu suponho que a questão era relacionada com os novos tratamentos e a redução dos níveis de ansiedade porque esses nossos tratamentos poderão deixar de haver esse nível de ansiedade para fechar talvez envelhecer bem já é possível com distúrbios hemorragios em especial com hemofilia eu gostaria de deixar a cada um dos oradores uma última palavra para deixar aos nossos participantes doutor Arthur quer deixar uma última palavra sim basicamente é dizer que principalmente aos pais que são os pais que estão a assistir estou a ver aqui muito poucos hemofilia que estão a assistir a minha parte são pais basicamente para estarem atentos aos comportamentos dos vossos filhos especialmente aqueles que estão a idade na adolescência prestar mais atenção aos comportamentos deles e convencer os vossos filhos de que se tiver algum problema que possam falar com a média mãe sou grande apoiante da consulta só com o doente mesmo quando são menores de idade gosto muito de falar com eles sozinhos porque muitas vezes eles sozinhos comigo abrem-se mais do que dando o pai dando o pai ou a mãe ao lado felizmente que os pais todos os pais da adolescência da minha consulta aceitam essa abordagem alguns deles até são eles que me pedem para ter essa abordagem e eu penso que aprofundar a relação médico-doente tornar os níveis de confiança mais elevados transformar o médico num amigo basicamente essa é a palavra num amigo e eu penso quanto maior for o nível de confiança quanto maior for essa proximidade mais fácil será para o médico poder detectar sinais de que o doente precisa de ajuda psicológica e também é mais fácil será para o doente poder falar sobre os seus problemas e nada nada e já agora aproveito para me despedir de todos a conversa foi bastante interessante eu penso já agora uma última uma última uma última nota APH mudou muito nos últimos anos mudou muito para melhor deixou de ser um um grupo que tinha uma certa que não sabia lidar com ou que não sabia aproveitar a importância que tinha ou que poderia ter e agora tornou-se um grupo bastante mais unido bastante mais capaz e que trabalha bastante mais para os doentes com distúrbios hemorrágicos então o que eu poderia a APH era dentro do do vosso papel como grupo de como informadores e também como grupo de pressão porque associações doentes são grupos de pressão eu penso que poderiam poderiam usar a vossa a vossa influência por assim dizer a vossa capacidade de pressão para pressionar o sistema pressionar os hospitais que a consulta de saúde mental é fundamental para os doentes hemofílicos e que os centros de referência só poderão chamar-se centros de referência se tiverem uma consulta de saúde mental disponível para os seus doentes porque se não é aquilo que o mundo disse temos realmente isso na nossa definição de centro de referência agora estamos na fase da coisa tremendamente chata de qualidade que eu confesso que detesto detesto todos os momentos que tenho de trabalhar nisso mas tem que ser mas eu penso que a APH poderia ter um papel importante em pressionar em pressionar para a importância da psicoterapia nos doentes com colopatias e obrigado a todos nós é que agradecemos a sua disponibilidade até à próxima e obrigado por estar conosco entretanto nada diz adeus adeus boa tarde tchau tchau adeus momentos engraçados com a filha do doutor Arthur entretanto tenho aqui mais uma questão de outro participante que diz uma filha teve sempre um comportamento desafiante também ao nível da hemofilia mas sempre recorri ao privado neste momento a pandemia agravou-se e tive de recorrer novamente ao psicólogo e médico especialista em comportamento e neurodesenvolvimento mas sempre em particular isto vem reforçar um pouco aquilo que tivemos a falar sobre a falta de especialistas do sistema nacional de saúde exato sim que no fundo tem a ver com aquilo que o doutor Arthur vos sugeriu e que eu subscrevo inteiramente que é não basta dizer que tem consulta de psicologia se depois quando as pessoas precisam ela não está acessível não faz sentido por isso compete muito às associações fazer impressão sobre os órgãos de decisão no sentido em que haja efetivamente apoio disponível porque infelizmente o que esta pessoa está a dizer é verdade a parte das pessoas que têm necessidade de recorrer à consulta de psicologia acaba por fazê-lo no sistema privado e nem todas as pessoas têm capacidade financeira para dar resposta a esta necessidade do ponto de vista privado quero deixar uma última palavra a doutora Isabel uma vez que o tempo já vai alongado certo o doutor falou aí muito bem desta questão de uma parte das pessoas que aqui estão são pais e então para não se identificar a consulta da psicologia para os seus filhos identificando sinais ou mesmo que não haja sinais na perspectiva profilática da saúde psicológica mas também não esquecer que os próprios pais são humanos eles próprios podem precisar como casal ou como pessoa individual de marido mulher pai e mãe que estão a passar por momentos difíceis e que também pode fazer muito sentido pedir ajuda portanto o que eu gostava que ficasse aqui é que ir a uma consulta de psicologia não é uma coisa negativa não significa que estão como já ouvimos aqui que estão malucos ou que perderam a capacidade de dar resposta sozinhos às coisas não significa que estão a ser lúcidos o suficiente para reconhecerem que está a ser difícil viver como estão a viver ou até que está tudo bem mas querem evitar chegar aos tais momentos difíceis e que a consulta de psicologia pode ser uma mais-valia para todos neste sentido Nuno também uma última palavra para ti sim eu vou ser mais curto tendo em conta que tudo o que já foi dito eu só quero é frisar realmente ou enfatizar e como disse o doutor Arthur e como disse agora também o doutor Isabel muitas vezes parte de nós enquanto comunidade já não tive que falar sequer enquanto paciente ou enquanto cuidador mas parte de uma comunidade a fazer as coisas acontecerem neste caso da consulta de psicologia dá-me a ideia que existe uma certa letargia disseminada e se calhar até oportunista que tira proveito do facto da psicologia e da psiquiatria ainda terem algum estigma para depois nem as pessoas pedem as consultas nem os hospitais dão acesso às mesmas portanto junta-se é o oposto de juntar-se a fome à vontade de comer e acaba de criar uma situação que é acho que podemos dizer que a doutora Isabel é uma situação de um vazio e o vazio em si é perigoso o vazio em si pode criar ilusão por exemplo o facto de termos certificação de centros de referência se eles realmente não funcionam como tal é uma ilusão que existam mas estão lá no papel o facto de nós termos nós sabermos que a psicologia a consulta de psicologia a consulta de apoio psicológico é uma realidade na comunidade com hemofilia e com distúrbios e hemorragens mas mesmo assim não vemos acontecer eu penso que o estudo da doutora Isabel Lourenho será dos poucos que existem e tem que haver mais portanto também a parte de investigação tem que ser feita mas tudo isso não irá acontecer se não e se tiver que partir de nós devemos ser nós a avançar e temos que para isso se calhar temos que mudar também um bocado a nossa forma de pensar as questões da saúde mental e temos que perceber que é uma coisa natural e é como disse a doutora a doutora Isabel é uma questão de inteligência de lucidez se calhar é uma palavra melhor que a doutora também utilizou mas é uma questão de lucidez perceber que está aqui algo que depois todos os outros médicos não me podem ajudar na verdade porque não estão como disse a doutora Atura não estão treinados para isso que não depende do avanço ou recuo da medicina depende apenas de mudar a nossa mentalidade o nosso chip mental e de olhar para a saúde mental como uma coisa natural e depois fazendo essa mudança então obviamente não estou a dizer para todos agora saírem daqui e irem para a consulta pedir uma consulta de psicologia a verdade é que temos que começar para algum lado e temos todas as coisas que acontecem começam para algum lado e nós temos que começar temos que começar a pensar nisso Ok eu suponho que não há mais nenhuma questão no zoom ok pronto vou dar por concluída esta sessão de webinar não sei antes agradecer de facto aos oradores doutora Isabel Lourinho já agradecer ao doutor Artur e Manu Lopes obrigado pela vossa participação também obrigado a todos os participantes e também agradecer o apoio das farmacêuticas que nos acompanharam neste webinar Novo Nordisk Octa Pharma Pfizer Rocha Itaquera a todos muito obrigado muito obrigado muito obrigado a todos vocês que participaram e até breve boa tarde adeus e obrigada boa tarde obrigado 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 a todos